A operação envolve policiais de três estados. Este homem foi preso dentro de um ônibus que ia para Caldas Novas. Contra ele, haviam mandado de prisão em aberto por receptação. E durante a abordagem, uma cadela aqui da Polícia Rodoviária Federal também participa dessa operação. Ela faz aqui um trabalho de checagem nas bagagens. Olha, inclusive, acabou de marcar aqui algo suspeito. Os policiais, então, acabam de marcar essa bagagem laranja aqui. Os policiais vão revistar. Vão abrir mesmo a bagagem para ver se encontram algo ilícito aqui dentro. Inclusive, acabaram de encontrar um pacote aqui. Possivelmente, é droga. A passageira, dona da maconha, assinou um termo e foi liberada para seguir viagem. É que a quantidade não caracteriza tráfico de drogas. O canil é uma ferramenta imprescindível hoje no trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Então, todas essas ações são feitas para garantir uma segurança pública de qualidade. Então, a gente busca não só a questão da criminalidade, a repressão à criminalidade, mas também essa segurança viária, ou seja, todo o conjunto de situações que acontecem na rodovia federal para que as pessoas possam transitar em segurança, as famílias e saírem de seus locais e ir até seus destinos com total tranquilidade, sabendo que pode contar com a PRF. Fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, também participam da operação. Essa atividade que está sendo realizada aqui no posto de Hidrolândia, essa operação conjunta, ela tem esse objetivo de conscientizar os usuários do transporte rodoviário, em geral, da importância do sítio de segurança, de saber realmente pegar um transporte que seja regulado pela ANTT, seja um transporte legalizado, verificar a questão do bilhete de passagem eletrônico, toda essa importância com relação a que ele tenha uma viagem segura e possa usufruir da qualidade e dos serviços prestados pelas empresas autorizadas pela ANTT. Além da fiscalização, tem também um trabalho de conscientização. Na palestra, os policiais falam da importância de obedecer as leis de trânsito. Em 2020, mais de 30 mil pessoas morreram em acidentes nas rodovias. É muito importante que essas ações continuem e vão continuar sendo feitas pela PRF, porque faz parte do nosso trabalho. E a intenção é exatamente isso. Não é admissível que nenhuma pessoa perca a sua vida no trânsito, que é simplesmente o fenômeno de você sair de um lugar e ir até o seu destino. Mas, nesse meio tempo, a gente precisa ter muita educação, muita responsabilidade e obedecer sempre à legislação de trânsito. Esse óculos parece um óculos simples, mas, na verdade, ele simula o estado de embriaguez, não é isso, Traude? Exatamente. O óculos simula um estado de embriaguez avançado. A pessoa que utiliza o óculos vai ter dificuldades de fazer atividades normais do dia a dia que a pessoa comum estaria fazendo. A embriaguez limita esses movimentos, limita o seu equilíbrio e esse óculos simula isso. Então, vamos fazer? Vamos fazer a dinâmica? Vamos lá, deixa eu colocar o óculos aqui. Já perde um pouco a noção de profundidade. E agora? Vai pegar essa bolinha aqui na minha mão. Essa bolinha, o senhor vai... Já sentiu uma dificuldade para pegar a bolinha. Já sentiu a dificuldade, né? Já não está como se estivesse, não é, irmão? O senhor vai fazer um zigue-zague entre os cones e vai lançar a bolinha naquele balde preto ali. Ok, vamos lá, então. Eu estou vendo dois cones aqui, ó. Agora, dessa posição, o senhor vai arremessar a bolinha. Arremessar a bolinha aqui na cesta. Isso, joga a bolinha. Você acertou aqui na hora, né? Não? Foi longe. Foi longe. Acertou do lado de fora. É, a bolinha não está aqui, então já vi que eu errei. Realmente, a sensação é que você não tem profundidade, é que perde completamente os reflexos, né? Isso que acontece quando a pessoa ingere bebida alcoólica e pega no volante. Só que a embriaguez tem um fator agravante, que a pessoa vai estar dessas condições, mas ela vai achar que está em situação comum, normal, que pode dirigir. Inclusive, alguns dizem que até dirigem melhor quando estão embriagados. E dá para notar aí que não é bem essa a verdade, né? A impressão que a gente tem é que o cone, ele está reto. Você não consegue, você não tem a percepção de que... Eu tinha na minha cabeça que ele tinha uma curva, mas na minha visão era reto. O meu caminho era reto. E que tal passar por uma simulação nada agradável de um capotamento? A Silvana não fez uma cara muito boa, não. Uma experiência inesquecível, com barulho de vidro quebrando e tal. É uma sensação, se Deus quiser, eu não quero nunca passar. É importante a gente saber, prevenir, para que isso não aconteça conosco.